Nós damos sequência no nosso Jornal VIP e agora nós vamos falar de um caso que aconteceu na BR-163, aconteceu no estado do Mato Grosso do Sul, mas envolve um veículo de uma empresa de Tijucas. A gente vai reproduzir na íntegra essa imagem, uma discussão envolvendo dois motoristas e um deles é aqui do município de Tijucas. Vamos acompanhar agora na íntegra as imagens dessa confusão que aconteceu, como eu disse, na BR-163 em Mato Grosso. Será que o cara do gol não viu, não? Olha aí, galera, piseira aqui na BR aqui, o cara da prancha, tirou, quebrou a carroceria, a gabine desse Brasil novo aí, todinho, agora o cara está tentando fechar ele, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha a merda aí, olha a merda aí, galera. Olha aí, o piseiro. Olha o cara desceu com o facão, mano. Olha aí, galera, o cara desceu com o facão aí, olha. Olha o outro cara aqui atrás com o facão também. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha, uma situação bastante grave. As imagens que a gente acompanhou agora, como eu falei, aconteceram no estado do Mato Grosso, envolvendo um funcionário de uma empresa aqui de Tijucas. Essa empresa já se manifestou sobre o caso, daqui a pouquinho a gente destaca por aqui também a nota na íntegra. Olha o comunicado feito aí pela empresa citada no vídeo, a empresa que a gente acompanha ali embaixo, que relatou então esse comunicado importante a respeito do vídeo que está sendo divulgado nas mídias sociais. A empresa declara que não compactua com esse tipo de atitude e lamentamos o ocorrido. Estamos apurando os fatos e buscando as medidas cabíveis. Esse foi o comunicado, a nota de esclarecimento feita pela empresa citada nesse vídeo que a gente acabou de acompanhar. Lembrando que esse vídeo que circulou nas redes sociais, dá para ver um funcionário de uma empresa de Tijucas desferindo golpes de facão contra um veículo que pertence a outro caminhoneiro. A gente vê que teve uma confusão inicial aí, os veículos chegam a fazer manobras perigosas na rodovia, que aconteceu então na rodovia BR-163 em Guaratã do Norte, no estado do Mato Grosso. É uma carreta que a gente acompanha aí, que é do município de Tijucas. Nas imagens aí não deixa claro que se trata realmente dessa empresa, porém, na gravação feita por esse morador, que também é caminhoneiro, fez essa gravação e aí falou, citou o nome da empresa durante o vídeo. A empresa depois confirmou aí e lamentou esse ocorrido. Mas lembrando então, aconteceu no estado do Mato Grosso e uma empresa de Tijucas e o motorista também, que é aqui da capital do Vale, imagens que a gente também lamenta bastante. E daqui a pouquinho está novamente lá na íntegra no site vipsocial.com.br. Lá você acompanha então mais detalhes e também o comunicado feito por essa empresa de Tijucas. É, gente, nessa...